Tristeza Estes amantes que cantam aos poetas Mais delirantes que juram aos profetas Embriagados que estão na aromaria Dos multilados que estão na fantasia Dos infelizes que estão no dia em dia Das meretrizes no plano dos bandidos Dos desvalidos Estes amantes, amor, com o teu refredor Não faz o bambino estar bom com o cuore E ele é um vereno amor, atenção Não bebes se você Riguardas por mim L'assenza é já um tormento E quando trovi um momento Svedisci dois rito Svedisci anche i soldi Per l'appartamento Porque um pagamento não é como me Aspettare não sabe L'amor é uma agonia Vem de noite e depois vai via É uma alegria E depois um piante E depois soltanto nostalgia E depois um dia em dia 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 em dia Obrigado.